O Didi Alangues Hardwell cancelou a sua atuação desta noite no Festival Meu Sudoeste devido à doença súbita, anunciou há momentos a organização. A substituí-lo, estaremos atrevidando Didi e cura. Lamentamos informar-vos que Hardwell não poderá atuar esta noite no Meu Sudoeste devido à doença, pode ler-se um comunicado divulgado pela organização. Depois de Jason Darwell, que sobe ao palco às 00h20, atuam assim o FB Grandas 02h00 e Didi e cura as 02h50. Recorde-se que Hardwell não atua no New Zealand desde 2015, tendo regressado a Portugal nos dois últimos anos para atuar no LFM Somni e a BVB Party. E aí